Olá pessoal tudo bem com vocês é o programa da Tamiris que está chegando mais uma vez para vocês e já estou com o doutor Marcel Estatacos e Castella ele é ortopedista pediátrico e traumatologista e o nosso assunto hoje gente olha eu trato muito pouco deste assunto mas é um assunto que merece a nossa atenção sempre né que as mochilas e a volta às aulas recém começou as aulas e me chamou muito atenção porque as crianças chegam a ficar toda tortinha porque física por motivo das mochilas pesadas demais né e quais os riscos né para as crianças e adolescentes as mochilas pesadas eu acho que isso aí pode acontecer uma escoliose e tudo mais diz que a gente não deve carregar peso de um lado só nós temos que dividir o peso né tanto para o direito quanto para a esquerda e assim por diante tudo bem contigo tudo bem tudo bem também lista tudo jóia tudo bom pessoal é realmente a o uso de mochila é uma das dúvidas mais frequente do consultório é principalmente começo de ano nessa época que o pessoal tá voltando para as aulas e as mulheres sempre perguntar doutor minha filha meu filho carrega muito peso né são dois três quatro cadernos livros o estojo cheio de lápis de cor cheio de tudo e desde muito cedo né porque eles começam a ir para o escolar e aí tem as atividades com tinta atividade de vez em quando ainda leva tudo isso né e quanto que é o peso que é o que meu filho pode levar né o ideal seria 10% do seu peso ou seja uma criança com 20 quilos podia levar uma mochilinha de 2 quilos se você botar dois cadernos de 12 quilos praticamente né e aí você vai que a criança vai crescendo vai ficando maior você pode levar mais peso mas mesmo assim se você parar para pensar que o ensino médio ali a criança vai ter setenta ou oitenta quilos você vai levar sete a oito quilos também o que passa muitas vezes né principalmente nessa fase e hoje em dia que os que os colégios estão de turno de manhã e tarde então tem muita aula tem muito material para levar é uma grande opção que a gente tem para tentar diminuir isso só as mochilas de rodim que as crianças adoram mas quando começa a ficar adolescente começa a ficar com vergonha de usar né ninguém mais quer usar a mochila de rodim e aí você começa a usar mais essas mochilas convencionais e é justamente o que o que você falou né a gente tem as consequências podemos ter uma escoliose a gente postural que a gente fala né justamente pelo uso excessivo de um lado só ou do outro essa mochila não dando um equilíbrio certo de peso né por isso que as mochilas hoje elas têm vários compartimentos a gente tem que conseguir preencher todos eles é para dividir bem o peso então tem as bolsinhas de lado de mochila de trás é as fivelas em também ajustadas ao corpo né a gente sabe que os adolescentes adoram deixar ela mais larga aquela mochila batendo na bunda né eu fico confiado para poder isso porque fica bem ele joga bem o tronco né justamente se viu que ele troco jogado para trás porque o peso vai tudo lá para baixo então você força a sua lombar e isso acaba gerando a famosa dor lombar né dor nas costas que que é uma queixa que acaba sendo comum também no nesse meio né então o uso da mochila corretamente vai tentar diminuir essas dores diminuir o mau posicionamento da criança e do adolescente para minimizar esses danos que a mochila pesada pode causar verdade agora a a mochila de rodinha também é um problema né sim porque a criança joga o meio para trás para puxar a mochila quando desce do carro ali já entra no colégio tudo bem é pouca coisa mas a criança tinha que aprender a usar um pouco esquerdo e um pouco direito para que não pese todo um lado só a escoliose instalada é complicado depois para fazer a correção quando você tem escoliose você tem praticamente dois tipos de escoliose você tem uma escoliose postural que é justamente essa escoliose por vícios posturais nossos sentar errado na cadeira sentar errado no sofá mexer no celular usar mochila e uma escoliose estrutural que já é uma deformidade no osso né quando você tem essa escoliose postural justamente essa que a gente tem comentado aqui é justamente pelos vícios o você tem que tentar minimizar esses vícios ou seja usar com mochila correta sentar correto fazer um fortalecimento muscular em alguns casos fisioterapia atividade física essa escoliose a gente consegue manusear muito mais fácil quando você tem uma escoliose estrutural que já é uma deformidade óssea é uma escoliose que você vai precisar mesmo de fisioterapia rpg pilates alguns casos precisa de usar colete né e alguns casos mais graves você pode evoluir até para tratamento cirúrgico na escoliose né então você tem que operar a coluna inteira para deixar essa coluna paradinha então perceba que o tema é bem né desde casos mais leve onde a gente consegue manusear com atividades físicas e fisioterapia os casos mais graves que alguns casos até cirúrgicos né então é um assunto que a gente tem que ter bastante atenção agora no caso é a cirurgia é a solução é uma solução é a cura ou é paliativo a cirurgia acaba sendo a cura assim né como se a cirurgia de escoliose a gente consegue alinhar essa coluna né em casos que realmente seja necessário fazer isso né então é a gente guarda ela o final de tudo né a gente vai classificar essa cirurgia de escoliose algumas angulações né então a gente classifica uma angulação maior de 40 graus por exemplo onde vai começar a pensar em cirurgia então tem uma criança que tem 0 a 40 que a gente vai tentar todos os tratamentos conservadores antes atividade física colete fisioterapia para daí quando você chegar para indicar essa cirurgia que vai ser a cura né que vai ser vai auxiliar bastante a gente conseguir resolver bem o problema dela se você indicar muito antes pode ser que esteja fazendo algum dano e se você esperar muito para indicar também pode fazer algum dano para o paciente né a gente tem que acompanhar muito de perto normalmente quando a gente diagnostica a escoliose a gente faz o acompanho que a criança tem desenvolvimento em crescimento constante até aí seus 16 17 18 anos e eu vou acompanhando a cada seis meses pra gente ver como que está indo essa curva né se a escoliose está melhorando se a escoliose está piorando pra gente saber tomar a conduta no momento certo né o que a escoliose pode fazer no corpo da pessoa ela vai ficar tortinha ela não vai ficar não fica muito tempo de pé porque dói a coluna explica um pouquinho doutor a escoliose né então é justamente o desvio no eixo que a gente percebe nos três eixos da coluna né então a gente vai ter uma criança que vai ter uma tendência vamos dizer ficar com ombro mais alto né jogando a cintura para o lado você pode ter uma uma alteração a nível lombar também uma cifose aquela aquelas costas um pouco mais encurvadas também então fica corpundinho você vê toda essa alteração postural que você vê na criança e essa alteração postural acaba por vezes fazendo um certo encurtamento muscular você pode ter uma criança um pouco mais encurtada para fazer as coisas aquela criança que não consegue botar a mão no pé não consegue se espreguiçar não consegue fazer uma atividade de alongamento direito essa essa criança acaba tendo esse encurtamento e aí você gera uma bola de neve onde você vai ter uma dor também pode uma dor lombar uma dor nas costas né então todo esse 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 fator de da escoliose vai acabar gerando uma criança que acaba se limitando um pouco mais e os pais também acham que a escoliose não pode fazer atividade física pelo contrário quando você tem uma escoliose tem que fazer para você tentar justamente combater o encurtamento essas dores para tentar melhorar é claro que o motivo como eu lhe falei a gente vai sempre graduar essa escoliose e avaliar cada caso para a gente cada caso é um caso justamente para gente conseguir fazer o melhor tratamento para ela mas a grosso modo a criança que tem escoliose que tem uma dor lombar que tem encurtamento e tem que fazer essa criança ser ativo né uma atividade que é excelente para todos para todas as crianças é a natação é uma atividade muito completa é uma atividade onde você faz movimento muscular de tronco de costas de perna de braços então você está se alongando e fortalece demais né é uma recomendação a criança que tem asma que tem bronquite né então você teve como que é um exercício bem completo e que ajuda bastante a gente vê que protege bem a coluna né então as crianças que você tem esse nessa natação você tem muito mais uma postura muito mais correta verdade eu vou te fazer vamos conversar mais um pouquinho aqui depois eu vou chamar comercial é doutor voltando ali a a escola as crianças o prezinho coisa parecida eu acho que uma das coisas que os colégios deveriam se preocupar bastante que hoje eu acho que tem muito já é os armários e as crianças deixaram os livros mais pesados e cadernos mais pesados principalmente livros deixar na escola né deixar na escolinha e outro dia você retoma na sala de aula depois devolve para o colégio que é uma forma também das crianças estar carregando menos peso né a o colégio se preocupando com os alunos né com as crianças e adolescentes a respeito disso é saúde também com certeza a gente vê muito em filme americano né aqueles armáriozinho no colégio certíssimo certíssimo justamente porque que você vai levar para casa a o livro de matemática sendo que você não tem uma lição de matemática para fazer aquele que precisa você vai levar para casa ele que a tarefa do dia o que você tem que fazer os demais livros cadernos e e materiais você pode deixar em no colégio então isso ajudaria muito né seria uma boa salvação para as nossas crianças não ajudaria no controle de e tudo mais bem como a gente estava falando dessas mochilas de rodinha né se você parar para pensar que hoje os colégios tudo tem 234 de escada e eles sobem de escada puxando a mochilinha para cima né então assim a seria uma seria excelente né a gente vê que poucos colégios adotam isso aqui no brasil para não dizer nenhum né mas fica a dica para vocês aí eu vou para o comercial em nome de ccs decorações eu vou e volto já já com o doutor marcelo oi gente linda tudo bem eu sou a carla da ccs decorações e eu tô aqui para te apresentar a minha casa a minha casa ccs aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa seu escritório sua festa e tudo mais nós trabalhamos com diversos itens decorativos embalagens para presente papelaria balões personalizados e muito mais além é claro de época sazonais como a páscoa para essa páscoa nós estamos repletos de opções diversas para deixar a tua casa ainda mais encantadora você sabia que essa é uma das épocas que mais aconchega é verdade é uma das épocas que mais traz aquela carinha aquele gostinho de infância de volta então para você que tem filhos netos sobrinhos nós estamos cheios de opções para deixar esse período de páscoa encantador e inesquecível seja um com casquinha seja um com coelhos com lembrancinhas e muitas outras opções além é claro de opções para você estar decorando os espaços montando as diversas opções de árvores a ostembá e muitas outras opções decorações já do começo da sua casa até a mesa posta opção para servir tudo mais nós temos guirlandas nós temos arranjos opções maiores além de pratos suplás xícaras de porcelana lindíssimas que você pode estar utilizando tanto na mesa posta o café da manhã de páscoa na semana de páscoa ou então presenteando com chocolates doces e muito mais enfim isso é um pouquinho do que a gente tem aqui eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e muito cheio de felicidade que a gente tem aqui vem já retornando do nosso comercial vamos continuar então o nosso bate-papo com o ortopedista doutor marcel estátacos e e também e castela ele ortopedista traumatologista ele é cirurgião a partir de que momento é você vai fazer um acompanhamento já vê que a criança já está com probleminhas né e a partir de que momento a cirurgia é recomendada a gente vai vai tentar todos todos os tratamentos conservadores para a gente começar a pensar em cirurgia a criança como ela está em crescimento né então a criança ela tem uma capacidade de você moldar essa coluna né então a gente tem que pensar o seguinte quando você planta uma árvore você põe o caminho de vassoura justamente para você esperar que essa árvore cresça certo né retinha né então a criança a gente tenta trabalhar com a musculatura com fisioterapia com coletes né aqueles coletes de que você percebe que nessa criança usando para escoliose para tentar você minimizar essa deformidade quando você percebe que essa deformidade ela tá passando da angulação que a gente espera que seja angulação correta para a gente fazer o tratamento conservador a gente começa a pensar em cirurgia normalmente essa angulação ela tende a piorar quando você tem o estirão de crescimento nas meninas você vai perceber por volta dos 14 anos dos meninos ali por volta dos 16 nessa nessa hora que você cresce você está tendo um crescimento sem acompanhamento médio e com esses não cuidados da postura tende a piorar bastante essa curva então é nesse momento a gente percebe que a curva passa da linha de conservador para cirúrgico a gente tem que optar por um tratamento cirúrgico nessa criança criança adolescente então a grosso modo acho que com 14 15 anos é quando a gente começa a pensar na cirurgia para esse tipo né alguns casos essa curva piora muito cedo existem cirurgias que são feitas em crianças menores com 10 11 anos mas eu acho que se a gente for botar numa faixa etária que a gente costuma ver é com 14 anos 14 15 anos o mais importante então é você saber acompanhar o teu filho né ou seja com especialista ou observar ele mesmo durante a pandemia muitas mães falaram assim comecei a conviver muito mais com meu filho dentro de casa e aí ele fazendo fazendo lição fazendo alguma coisa eu trabalhando comecei a olhar as costas dele e vi que o ombro direito era maior que o ombro esquerdo que ele jogava a coluna para cá que ele se posicionava assim que ele sentava assado e de vez em quando dentro de casa a própria mãe fez o diagnóstico de escoliose né coisa que ela não percebia estava de colete de camisa de mochila de tudo quando você olha para o seu filho né no dia a não observava começou a ficar mais dentro de casa começou a perceber mais né tudo que uma das queixas que é comum quando eu queria quando os pais voltam de férias das praias né e faz assim nossa eu não observei meu filho o ano inteiro na praia ele foi correndo para o mar eu vi as costas dele e fiquei com dúvida tô aqui doutor para a gente investigar as costas dele é uma queixa bem comum né então a gente tem que ficar muito muito atentos familiares principalmente né porque é dali que vem o diagnóstico para a gente como profissional de saúde conseguir orientar e direcionar o tratamento colete é a solução para ter uma postura o colete é uma das opções é uma das opções né o colete você tem que usar é praticamente 17 horas por dia então é muito trabalhoso né alguns casos até um pouco mais nesse horário para criança adolescente o colete ele marca bastante né então as crianças principalmente as meninas tendem a ter um pouco de vergonha de usar é faz volume justamente eu falo sempre para as crianças no inverno é mais fácil porque você coloca o casaco não percebe a ilusão de lã cobre tudo aí no verão eles acabam sofrendo um pouco mais porque fica uma roupa mais fina e acaba tendo vergonha isso faz você usar menos do que você precisa né e faz o colete não ter tanto resultado positivo então acaba sendo um passo antes de pensar em cirurgia verdade porque que a menina mais cedo o menino pode apresentar o problema mais tarde é a estrutura óssea justamente a menina ela se desenvolve na adolescência mais cedo né logo após a menstruação hoje a gente percebe que com 12 anos mais ou menos ela vai ter o estirão então ela tem esse desenvolvimento hormonal da mulher muito mais cedo e isso faz ela entrar na adolescência mais cedo o menino já é mais imaturo esqueleticamente né ele acaba crescendo até mais do que a menina a gente comparar crianças mulheres e meninos você vai ver que o tamanho é diferente então o menino ele vai ter o seu estirão mais tarde com como vamos dizer com os 14 anos mais ou menos quanto a menina existiram com 12 então a gente percebe essa alteração mais cedo na menina é o homem que esqueceu tudo o homem é mais resistente que a da mulher né justamente aquela música do sexo frágil não concordo mas é não mulher é na verdade é muito forte pelo contrário né o homem que acaba sendo o homem que amadurece mais tarde mais tarde justamente mulher amadurece mais cedo né responsabilidades tudo né o homem o homem parece que chega até os 14 anos e tem 14 anos o resto da vida praticamente né doutor agora o futebol é uma boa pedida é um bom exercício o futebol é uma atividade bem completa né como natação como natação é você tem movimento de perna você movimento de tronco você tem um movimento de explosão né pra abraço tudo mas é a gente aqui no brasil tudo a gente ama futebol a gente vive futebol né desde cedo você começa a pensar em futebol e acaba sendo um problema vou te falar bem a verdade porque que pai que não pensa que seu filho vai jogar bola e vai ser um jogador de futebol aqui no brasil acaba sendo um sonho e famoso e aí você acaba deixando de apresentar outros esportes para o seu filho então isso é uma coisa que a gente tem de problema ele fica vitolado aqui fica naquela focado no futebol né e aí você tem um michael felps dentro de casa que nunca pulou na piscina você tem um michael jordan que nunca jogou uma bola de basquete e então o mais correto é você enquanto a criança começa a se desenvolver normalmente ela vai ter essa capacidade a partir dos três quatro anos você apresentar vários esportes para eles a cada seis meses você trocar de escolinha você põe na escola de futebol daqui a seis meses coloca na escola de basquete daqui a seis meses você põe na natação e assim por diante para ele conhecer tudo né não entrar logo com quatro anos no futebol e já começar a fazer uma criança ser competitiva de vez em quando a criança não gosta de futebol ou ela começa a ficar ou ela começa a se enjoar muito cedo do esporte né chega no 13 12 anos essa criança que competiu desde os quatro começa a ficar cansada fadigada e daí você tem problemas psicológicos até para criança né então assim é claro que uma atividade física é muito boa o futebol é muito completo mas o principal é você saber dosar isso com a criança e saber apresentar tudo que tem pra ela né a gente tentar tirar o melhor da criança e assim ele deu a capacidade de escolher a atividade física que ela gosta a carteira escolar sentadinha a criança fica praticamente daí sentado o dia todo e a postura conta muito isso é outro problema né a nossa postura quando está sentado a gente tem que estar com os pés em contato ao solo né com joelho a 90 graus né e com o quadril também a 90 graus então a sua postura está corretíssima para sentar é a gente tem que sempre estar muito bem adequado a carteira escolar ela tem praticamente o mesmo padrão para todas as idades né a criança muito pequena ela fica com os pés voando vamos dizer sentadinho e a criança mais velha acaba ficando muito pequena na cadeira para ela muito encurtado então você deveria ter cadeiras que sejam que se que fossem reguláveis justamente para altura de cada um né eu tinha um amigo no colégio que tinha um 90 já na oitava série quando todos os meninos tinham 60 ainda cadeira era pequena para ele né e isso acontece então assim justamente então a gente acaba daí pecando muito na posição né no jeito de sentar e isso vai dando vício postural você vai tendo dor nas costas você vai ter tendo alteração postural pelo seu dia a dia você passa quatro horas no colégio né então para mais e dessas quatro horas aí pelo menos umas três horas você está sentado o tempo todo então é um foco que tem que ser bem cuidado né as carteiras tinha que ser bem bem avaliadas e para cada um a gente até uma dificuldade eu sou canhoto eu já tenho no meu colégio tinha poucas cadeiras para canhoto então passei minha vida inteira escrevendo em cadeira de destra né então é difícil você encontrou essa dificuldade encontrei essa dificuldade né é a mesma coisa e tem o síndrome de nanismo também a criança que a carteira tem que ser a menorzinha possível porque se ela ficar na carteira normal ela vai passar o tempo todo estudando de pé e olha lá se alcança na para escrever não é verdade doutor tudo isso é uma observação aí para os professores né direção aí de colégio e ou direções todos os colégios doutora vou te deixar bem à vontade você deixar aí eu a né bom falar 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 assim uma análise do nosso bate papo e um conselho para os pais prestar mais atenção eu acho nos filhos né e colégios com certeza a a gente sabe né então que por mais por uma queixa pequena né que seria o uso da mochila você vê o tanto de coisa que você acaba tendo de questionamento né na postura do dia a dia na postura quando senta na escoliose da criança seja uma escoliose postural uma escoliose é estrutural será que é cirúrgico será que minha filha tem que operar será que meu filho tem que operar será que eu consigo resolver com fisioterapia então você abre um leque inteiro de questões né é a gente nós ortopedistas a gente tá justamente para tirar dúvida os pais muitas vezes você chega aqui doutor eu tenho uma dúvida não é nada demais é só uma dúvida mas de vez quando a sua dúvida é uma só o começo de uma bola de neve inteira né a gente tava aqui para entregar o as respostas para vocês pais e para auxiliar justamente nesse bate papo né de vez em quando o diagnóstico que você faz dentro de casa que você faz na praia vai mudar a vida do seu filho para melhor né se bem acompanhado desde cedo então eu marcel castelo fica à disposição né e com certeza todos meus colegas também para tirar qualquer dúvida que venham a ter endereço da clínica aqui eu estou em Foz do Iguaçu no Instituto de Ortopedia na Martins Pena 435 Exatamente pode procurar aqui vocês vão encontrar vários profissionais eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha Oi gente linda tudo bem eu sou a Carla da CCS Decorações e eu tô aqui para te apresentar a minha casa a minha casa CCS aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa seu escritório sua festa e tudo mais nós trabalhamos com diversos itens decorativos embalagens para presente papelaria balões personalizados e muito mais além é claro de época sazonais como a Páscoa para essa Páscoa nós estamos refletos de opções diversas para deixar a sua casa ainda mais encantadora você sabia que essa é uma das épocas que mais aconchega é verdade é uma das épocas que mais traz aquela carinha aquele gostinho de infância de volta então para você que tem filhos netos sobrinhos nós estamos cheios de opções para deixar esse período de mais encantador e inesquecível sejam com casquinha sejam com coelhos com lembrancinhas e muitas outras opções além é claro de opções para você estar decorando os espaços montando as diversas opções de árvores a Austin bar e muitas outras opções decorações já do começo da sua casa até a mesa posta opção para servir e tudo mais nós temos guirlandas nós temos arranjos opções maiores além de pratos suplás xícaras de porcelana lindíssimas que você pode estar utilizando tanto na mesa posta no café da manhã de Páscoa na semana de Páscoa ou então presenteando com chocolates doces e muito mais enfim isso é um pouquinho do que a gente tem aqui eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui vem pessoal eu já estou na minha cozinha no dia de hoje hoje eu vou passar uma dica fit para vocês do programa da de pertamina hoje nós estaremos fazendo esta receita é uma receita onde vai poucos ingredientes mas ela é saborosa nutritiva e vai fazer muito bem para você quando você está com vontade de comer um doce ok então a nossa culinária está começando a nossa dica é com maçã vai maçã canela em pó açúcar daite forno fogão uns cravos da índia e água vamos começar então então eu vou começar assim eu vou pôr um pouquinho de água gente a minha maçã é tão grande aqui só tem uma maçã e eu estou fazendo com a maçã fuji então aqui tá procure trabalhar com as suas luvas tudo bonitinho aqui eu já vou colocar um pouquinho de açúcar que eu acho que já é suficiente vou colocar uns cravinho da índia e seis mais ou menos para não ficar muito enjoado aqui agora é você ficar atenta e vai mexendo ok eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho e e daí eu já e nós já continuamos depois eu coloco a canela em pó ok vamos deixar cozinhar um pouquinho agora a nossa maçã está cozida quando eu coloquei a maçã aqui eu coloquei água que cobriu a maçã ok agora eu vou colocar eu vou colocar uma colher tipo sopa de canela em pó e vamos deixar ela ferver ferver tá a canela é tudo de bom essa maçã ela é azedinha vocês sabe então se você gosta mais azedinha maneira no açúcar gosta mais docinho coloca um pouquinho mais de açúcar tá beleza agora nós vamos deixar ferver mais um pouco lembrando você pode fazer com abacaxi com pêssego tá outras frutas do jeito que você quiser eu prefiro com maçã então vamos esperar mais um pouquinho e daí está pronto eu já estou colocando aqui na minha taça porque eu fiz com uma maçã grande olha que bacana que fica essa é uma culinária deliciosa e fit vamos colocar uma canela em pó aqui para fazer a nossa culinária no dia de hoje eu já coloquei um pouquinho aqui para mim né para esfriando porque isso aqui está muito quente isso aqui é uma delícia eu amo o docinho da maçã e com açúcar e a canela fica bem saboroso vale a pena você seguir a nossa dica então do doce saudável e aí